Vigilá, vigilá, em orar, sem sensar, já o tempo este vai voltar. Vigilá, vigilá, em orar, sem sensar, já o tempo este vai voltar. Trabalhar, trabalhar, vigilá, em orar, sem sensar, já o tempo este vai voltar. Trabalhar, trabalhar, vigilá, em orar, sem sensar, já o tempo este vai voltar. Vigilá, vigilá, em orar, sem sensar, já o tempo este vai voltar. Vigilá, vigilá, em orar, sem sensar, já o tempo este vai voltar. Vigilá, vigilá, em orar, sem sensar, já o tempo este vai voltar.